Uma expressão bem comum para se referir aos valentões é não levar desaforo para casa. Tal frase se refere a pessoas explosivas e impulsivas que reagem agressivamente diante de uma provocação. O silêncio e a calma para tais indivíduos são símbolos de covardia. Porém não é novidade que a violência diante de uma violência apenas gera mais violência. Quantos valentões estão enterrados a sete palmas debaixo da terra simplesmente porque não souberam evitar que uma situação tensa se atenuasse ainda mais. Viram o fogo iniciar e ao invés de apagá-lo, escolheram colocar mais lenha na fogueira. No capítulo 10 do livro de Eclesiastes, o sábio Salomão compartilha um interessante conselho sobre a importância de controlarmos nossos impulsos. No verso 4 ele descreve a cena de alguém que foi provocado em público por uma pessoa importante. Veja. Levantando-se contra ti a indignação do governador, Não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Como você agiria diante de uma situação similar apresentada no texto bíblico? Você está sentado em um local público e uma pessoa importante te ofende. Talvez alguns se levantariam e responderiam da mesma forma. Porém Salomão aconselha manter-se a calma e agir de forma serena. A razão para tal atitude é que ela é a única capaz de acalmar os ânimos. Se alguém te ofende e você decide ofender de volta, você não ajudou o ofensor e nem se ajudou também. Pelo contrário, você se tornou como ele. Por isso que Salomão aconselha-se a acalmar diante de uma ofensa para depois agir. Ou seja, nunca tomar decisões importantes de cabeça quente. Sempre é melhor esperar a poeira baixar, os sentimentos se tranquilizarem e somente então, nossos olhos terão uma visão mais clara da situação, ajudando a escolher a melhor forma de reagir. Pois a pior coisa é evitar a provocação descendo ao nível do agressor, internalizando em nós uma maldade que estava nele, trazendo para nossa vida um sentimento negativo que só nos destrói. Por isso vale refletir em um interessante pensamento que diz, não perca a leveza carregando pesos que não te pertencem. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.